Diferente dos certinho, ela tem um bala em Postura de envolvido, do jeito que ela viaja Com a Glock na cintura do corpo da Magibar Forma de cachorro louco, deixa ela alucinada Brota na base do pai, que a putaria tá formada Brota na base do pai, diferente dos certinho Ela só quer quem é do corre Você dá pra quem tá de Glock Ela quer correr perigo na treta do rio Conhecida no serrão do ramo Maria Manzinha Ela quer só prazer e dobro, a safada quer perigo Perde, perde, a pede você, não vai gostar juntar comigo Ela senta, elaありma, na ponta do meu bicho Ela senta, elaありma, na ponta do meu bicho Ela quer só prazer e dobro, a safada quer perigo Perde, perde, a pede você, não vai gostar juntar Com a Glock na cintura do céu Cede, pede, pede, você não vai dançar, jodou comigo Pede, 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 você não vai S lendo beat, o mais bravo de Recife Ela venda, ela quica na ponta do vizinho Na ponta do meu contado, minha ponta do meu contado Postura de envolvido do jeito que ela viaja Com a Glock na cintura do forno e a mágica Forma de cachorro louco deixa ela alucinada Brota na base do pai que a putaria tá formada Brota na base do pai diferente dos servinhos Ela só quer quem é do corre Consenta pra quem tá de Glock Ela quer correr perigo na treta do vizinho Conhecida no serrão como Maria Vanzinho Ela quer só prazer e dobro, passa a volta, quer perigo Pede, 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 você não vai dançar, jodou comigo Ela senta, ela quica na ponta do meu guia Ela senta, ela quica na ponta do meu guia Ela senta, ela quica na ponta do meu guia Ela quer correr perigo na pade da prazer Obrigado.